Putaria, tá assustada fia Hoje é dia de TBT memo, tacar a buceta tarada Vão relembrar os velhos tempos que tu colava lá em casa E pra descer a tia camulhada, pra botar a boca na vara Registrando a galeria, tua bunda toda margada E pra descer a tia camulhada, pra botar a boca na vara Registrando a galeria, tua bunda toda margada Eu até entendo essa mina, posta foto toda quinta Me rir dela na minha base, me rir dela na minha base Fumadão do lado dela, só paulada na cerega Como é que não fica com saudade? Vai segurando MC Rick, MC Braya Tu quer fuder? Vem beber Não sei o seu local, mas o destino é o PPG Tu quer fuder? Vem beber Hoje na minha base, vai rolar o TBT Hoje na minha base, vai rolar o TBT Hoje na minha base, vai rolar o TBT É o Ala CNK Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Ala CNK é o cria, é o cria que vocês copiam Registrando a galeria, tua bunda toda margada Eu até entendo essa mina, posta foto toda quinta Me rir dela na minha base, me rir dela na minha base Fumadão do lado dela, só paulada na cerega Como é que não fica com saudade? Como é que não fica com saudade? Vai segurando MC Rick, MC Braya Tu quer fuder? Vem beber Não sei o seu local, mas o destino é o PPG Tu quer fuder? Vem beber Hoje na minha base, vai rolar o TBT Hoje na minha base, vai rolar o TBT Hoje na minha base, vai rolar o TBT É o Ala CNK Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Ala CNK é o cria, é o cria que vocês copiam Então vai se acostumando, vai se acostumando O Ala CNK é o cria que geral tá copiando